Olá a todos, meu nome é Aline Polomar, eu tô no oitavo semestre de farmácia, atualmente, e eu tô aqui pra apresentar um pouco sobre o meu projeto de iniciação científica, sobre a citotoxicidade do óleo de copaíba em células HEPG2, que são células de hepatoma. Esse estudo, ele foi realizado com orientação de alguns professores, no qual eu vou estar citando aqui agora. A professora doutora Érica Caldas Rosa, o professor doutor Ricardo Ferreira Nunes, e as professoras da UNB, a doutora Flora Aparecida e a doutora Angélica Amato. Eu gostaria de começar esse vídeo falando sobre a importância do óleo de copaíba, que é um produto amplamente utilizado na medicina popular brasileira. E ele possui uma série de propriedades terapêuticas, que vai desde cicatrizante, ediflamatório, e alguns estudos já sugerem que tem ali um efeito antitumoral. Hoje, vamos compartilhar aqui com vocês resultados do nosso projeto, que teve como objetivo exatamente avaliar como esse óleo se comporta em células de hepatoma HEPG2, por meio do ensaio MTT. É importante também ressaltar que este é um produto muito importante e é um estudo válido cientificamente, porque validar as propriedades terapêuticas de produtos naturais, como o óleo de copaíba, ele é crucial em um momento que a fitoterapia está ganhando popularidade em uma abordagem terapêutica. Então, o nosso objetivo aqui com esse trabalho é contribuir para a educação e informação sobre o uso seguro desse recurso terapêutico. Agora, entrando em detalhes sobre a nossa metodologia e os nossos resultados. A gente fez a cultura das células HEPG2, que é um modelo muito relevante para a gente avaliar os efeitos do óleo de copaíba nas nossas células hepáticas. E, para isso, as células foram separadas e semeadas em uma placa de 96 poços. Em cada poço era colocada uma quantidade de células e essas células eram tratadas com o óleo de copaíba, em diferentes concentrações. Então, falando agora sobre os resultados. No ensaio de viabilidade celular, foi observado que, em concentrações iguais ou superiores a 0,1 microlitros do óleo para 100 microlitros de meio de cultura, resultaram em uma ausência da viabilidade celular. Quando o experimento foi realizado em concentrações mais baixas, foi observado ali um aumento significativo no número das células metabolicamente ativas, chegando ali em uma média máxima de 68% das células viáveis, em concentrações inferiores de 1 microlitro de óleo para 1.000 de meio de cultura. Esses resultados, eles estão alinhados com estudos anteriores que examinaram os efeitos do óleo de copaíba e dos componentes do óleo em diferentes sistemas biológicos, no que destaca, então, ali a probabilidade de uma certa toxicidade do óleo em células hepáticas. Em resumo, o nosso estudo revelou ali uma influência significativa do óleo de copaíba nas células hep G2, em diferentes concentrações, e contribui para uma compreensão sobre o óleo e sobre o seu potencial tóxico e terapêutico. Eu gostaria de agradecer aos orientadores, todos que contribuíram para a realização dessa pesquisa, e por nos acompanharem até aqui. Muito obrigada!